Salve Furguys Furguys, eu sou o Sr. Furguita Eu estou aqui para trazer as mudanças que essas versões tiveram O que foi adicionado de novo Então, vamos começar aqui Primeiramente foi aí, eu já quero pedir o seu like E a sua inscrição, se você ainda não está inscrito, beleza? Então bora Primeiramente foi adicionado as camas De cores diferentes, dentro só tinha a cor vermelha Agora já tem Branca, cinza, cinza, escuro, preto, marrom, amarelo, verde Tem um monte de cor azul, azul, escuro, roxo Tem um monte de cor madeira aqui, nova Rosa não tem, né? Mas... Tem rosa? Não, não tem rosa Bem estranho não ter rosa, né? Mas tudo, tudo bem Mas beleza, essas foram as cores que foram adicionadas de camas Também adicionaram as caixas de chukia Que serve como baú Que você faz com chukias Que é aquele mob novo do Minecraft Que você acha no The End Tem também, é... Esse negócio aqui de concreto Que eu não sei pra que que serve Que no caso é esse bloco aqui, ó A terra coda A terra coda em vidra assada Que até agora eu não sei pra que que serve E se vocês souberem pra que que serve Deixa nos comentários Tem também o pó de concreto Que é esse negócio aqui, ó Que tá na minha mão, ó Pó de concreto Eu não sei pra que que serve também Mas deve ser pra fazer construção Se juntar, talvez faça um bloco, sei lá Mas foi uma das coisas novas que adicionaram Tem mais coisas também Tem mais coisas também No caso aqui na arma de... De armas Foi adicionado, se eu não me engano Três mobs novos nessas últimas atualizações Que no caso eu vou... O Vex E o Vindicador O Vindicador Fica naquelas casas que se eu achar alguma Eu mostro pra vocês Mas só tem naquelas... Folestas lá de árvore dark Que são esses mobs aqui, ó Esses aqui, né? Que são os... Os caras lá magos Os villagers que foram expulsos da vila, né? Por serem... Bruxos, tá ligado? Aí eles ficaram bravos com a sociedade E se isolaram Eu vou baixar um pouquinho o volume Que depois vai ficar o volume do jogo E não vai dar pra eu me ouvir direito Beleza Continuando Tem também o Vex Que é essa fadinha aqui com uma espada de ferro Né? Vários Vex Vocês vão espalhar aqui todo mundo, ó Esses Vex São tipo umas fadinhas Parecendo argila, tá ligado? Tem também o Evocador Que é o mago, tá ligado? Que é também daquelas casas lá E lá nessas casas que tem esses monstrinhos aqui Que eu acabei de mostrar novas, beleza? Então se você tá afim de ver eles Vai lá e explora Tem a Elytra Que não é nova, né? Já saiu da 1.0 E tem o Totem da Eternidade Que tipo serve como negócio de vida Que se você morrer Ele vai repelir a sua morte E você vai ter mais uma vida Uma vida a mais, tá ligado? Eu vou tentar testando aqui pra vocês Eu vou tentar testar E na arma de armaduras agora Tem um negócio de a mais Que é pra botar Apenas algumas coisas diferentes Por exemplo, o Totem Eu vou tá botando o Totem aqui, ó Em uma malpinha Vou pegar uma espada Uma espada de preferência de diamante E vou colocar no GameMod 0 Pra vocês verem como é que fica Vamos lá Desculpa esse teclado Meu bugadão aqui Eu que decidi botar ele Pra ficar estiloso Sei lá, tá ligado? Bah GameMod GameMod Eu sempre escrevo GameMod errado, cara GameMod 0 Pronto Ei, meu Deus, Preula Ó Preula, pronto Olha só, galera Deixa eu salvar meu Spawn Point aqui Se eu morrer, eu já Spawn Point Pronto, salvei meu Spawn Point Vocês vão ver o que esse negócio vai fazer Cadê? Vou procurar... Vou spawnar um Vindicador aqui Ele vai vir pra me atacar O negócio, ele vai repelir o ataque do cara E eu vou ter uma vida a mais, tá ligado? É muito bom isso Então você vai ter encontrado esses itens Lá na... Na casa que eu falei Que vocês acham na floresta lá Dark E beleza GameMod 1 novamente Pra gente continuar mostrando As coisas novas aqui pra vocês GameMod 1 Pronto, beleza O G aqui quase me matou esse safado Filha da mãe Eles dão até bastante dano esses carinhas, velho Aqui eu já mostrei tudo, galera E agora vamos dar uma olhada aqui Vê se adicionou alguma coisa a mais Bom, galera, eu tô achando que aqui não adicionou Nada de diferente E foi isso pessoal Que adicionou na nova versão Se tiver adicionado alguma coisa que eu não falei, né? Por exemplo Tem, né? Outra coisa também Que é o barra Giv Comande e block, né? É... Na verdade é senhora formiguita Senhora Aí você vai colocar Giv Formiguita O seu nick, né? No caso o meu é formiguita Comande e block Comande block aí você vai apertar em enter e eu escrevi errado né mas é barra give command block e o seu nick que vai aparecer um command block só vou testar aqui com vocês que eu escrevi errado daquela vez é barra give com command block e o meu nick né que é formiguita formiguita e uma carinha bugada tá ligado e enter eu escrevi errado tô escrevendo errado não sei como mas eu tô escrevendo errado além do command block eu não sei se foi adicionado nessa versão o game rule né que é o game rule vamos dar uma olhada keep galera eu acho que foi adicionado keep inventory true sim pessoal foi adicionado finalmente o game rule pro minecraft pra quem não sabe o que é game rule game rule serve pra quando você morrer no game você não perder os seus itens você morrer e continuar com eles então cara é uma coisa muito madeira que foi adicionada nessa nova versão mas bom espero que vocês tenham curtido foram novas coisas que foram adicionado deixa o like se inscreve aí valeu falou e espero que vocês tenham gostado né deixa o seu like se você curtiu se você quer mais minecraft deixa o seu like e tchau